Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você já critica a sua sugestão, inscreva-se no botão de notificação para receber a informação com o Luciano. O presidente do Parlamento Nacional, quarta semana. O diretor-executivo sublinha a parte de saúde para a atenção séria para a condição deficiente e ser a NB positiva com o Covid-19. Lento e não discriminativo. Estamos com a minha cara, mas o presidente do Parlamento toma atenção e o primeiro-ministro e o ministro da Saúde. Nós estamos em crise. Nós estamos em crise. Nós estamos em crise. Será que a partir da crise é a parte de saúde. Nós estamos em crise. Nós estamos em segurança. A gente não vai controlar, a gente vai ver, e a gente não vai controlar, também não vai. A gente vai dúvida, se moras não é a vida, então tem atendimento igual, apenas rápido. A gente sabe que temos eficiência quando afeta moras positiva, mas a parte relevante é a sua atenção, a sua prioridade. A gente não vai controlar, não é, e a Timor-Leste, caso ativo da Covid-19, há muito tempo que se torne, sim, no caso cumulativo infectado da Covid-19, há muito tempo que se torne, sim. Do notícia pública, GMN se dá o que hala confirma o Ministro da Saúde, Odete Maria Freitas Pelo, também a Ministra se hala visita trabalho para o município, Fátima Pereira, Eliu Gaio, GMN. Obrigado. Obrigado.